Mini Vermelha, sem dúvida a campeã de pedidos, as crianças amam. E hoje eu vou mostrar para vocês uma decoração Pegmonte linda deste tema. Venha conferir comigo logo depois da vinheta. A decoração de hoje é da Mini Vermelha, um tema lindo e muito pedido. Se você chegou até aqui é porque você está buscando uma inspiração deste tema para alguém especial. Então já fale para nós de onde você está nos assistindo, deixe nos comentários se tiver alguma dúvida. E saiba que tudo que você faz com amor com certeza vai ficar maravilhoso. E a Mini Vermelha o que pede é tons de vermelho, tanto no tapete quanto no painel, o bolo falso, enfim, tudo de uma forma linda. Se inscreva no nosso canal, pois aqui entra vídeo novo praticamente todo dia. Um grande beijo e valeu!